Ô, Luizinho, hoje como é chope, tem a chopeira ali, é gratuito, dá pra usar aquele migué. Dá pra convidar a galera pra cantar. A professora que cantar mais alto vai ganhar o chope, hein? Ela mexe comigo, e o pior que não sabe, como é que tem os amigos, minha outra mentade. Ela, ai eu morro de amores por ela, tô a ponto de jogar aquela, que o tempo me acompanhou, mas o meu sentimento notou, eu não pude conter. E agora o que é que eu faço? Meu caminho até se traço. Quantas vezes eu lhe perguntei, como é que eu vou fazer? Se esse gosto é vergonhoso, se é certo ou duvidoso, nem quero saber, nem quero saber, Olha, eu tô meio sem jeito, mas eu tô aqui, preciso te falar. Eu não sei se me lhe ver, mas eu tô pedindo pra me apaixonar. Olha, eu te peço perdão, pois quem manda na gente, é o coração, é o amor, é o amor. Olha, eu tô meio sem jeito, mas eu tô aqui, preciso te falar. Eu não sei se é direito, mas eu tô pedindo pra me apaixonar. Olha, eu te peço perdão, pois quem manda na gente, é o coração, é o amor. Mas eu sei que a gente não é aquele mesmo par, mas preocupa que a pena faça, se você está aqui, até parece que o teu e seu, o que é a noite de amanhã é seu. Cadê aquele nosso amor, aquela noite de verão, e agora chega até o coral, e todo o céu vai desabar. É, até parece que o amor não deu, e o amor não deu, até parece que não soube amar, não soube amar, você não é trauma de meu apogeu, no meu apogeu, e todo o céu vai desabar, ah, 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 Desabou. Música Jouto com meu samba, o meu anel de palma, entrego a quem é esforçar, eu vou ficar, no meio do povo espiando, minha escola perdeu o banhão, mas sou carnaval. Antes de me despedir, deixo essa mesa mais novo, o meu vestido final. Antes de me despedir, deixo essa mesa mais novo, o meu vestido final. Não deixo o banhão, não deixo o banhão, mas sou carnaval. Agora eles não quer dizer que é um chope, graças. E samba pra gente samba, não deixo o banhão, não deixo o banhão, não deixo o banhão. O povo foi feito de samba, e samba pra gente samba, mas... Música 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 Música